Vou mostrar pra vocês a cabaça de formiga. É, a cabaça de formiga. A pausa nunca viu essa formiga. A formiga meijona. Ela gosta de cabaça. Aqui, ó. Ah, meu velho, aqui, ó. Ó, tá cheio, ó. Tá cheio de formiga, ó. Ah, meu velho. Aqui, ó, ó. Aqui o buraco. Aqui tá cheio, ó. Pra ver, ó. Ah, meu. Sai, formiga, velho. Olha lá, olha lá. Aqui tem umas quinhentas, ó, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tem umas quinhentas. Formiga. Tá vendo aqui? Ou mais, né? Porque isso aqui tá cheio, ó. Cheio que tá pesado. Ó, tem um quilo de formiga aqui. Ah, meu Deus. Um quilo de formiga. Rapaz, a cabaça de formiga. Aí, ó. O copoáçu cai. Entendeu? Aí, ó. Cheio de copoáçu. Ali perto de copoáçu. Cheio de copoáçu. Olha. O que acontece? As cabaças caem. E aí, ó. Broca no pé mesmo. As copoáçu, ó. Aí, o que acontece? Os bichos vão e fazem o buraco. A praga, né? Aí, ó. É entrando. Olha lá. Entrando. Entendeu? Aí, eles aproveitam o buraco. Pronto. Aí, começa a zelinha. Olha lá. Olha lá. Tá vendo lá? Ó. Olha lá. Tá vendo aí? Ó. Essa é a cabaça de formiga. É impressionante, tá? É?